Salve, salve, iniciando mais um programa Hip Hop TV aqui na tela da nossa querida TVE. É isso aí, rapaziada, e hoje o programa Hip Hop TV está muito especial, já que tem uma galera do break lá de Viamão. A galera vai arrebentar na performance aí com vocês, Performance Company. Quando você olha pra mim... Por que você não consegue? Você não consegue ver o preto vencendo e prevalecendo de melhores lugares Quando eu falei que eu era o melhor, eu queria que o povo tentasse chegar Tudo que eu disse, eu cumpri tava certo, inclusive eu pensei que o jogo ia virar Vai ser difícil, mas não é impossível, o plano vale, para não se entregar Eles ainda não acostumaram a ver preto com o grano e andando de terno E a gente sabe que a operação da polícia não morre muito o mundo inteiro Às vezes mito porque se me para e eu falo onde eu moro, cê sabe, eu me ferro Sempre me aborda com fogo na cara, essa mata de fato não me importa bem O plano do olho e da prata é Jesus, sei que ninguém leva nada da terra Só que se eu fico parado esperando tu correr por mim a minha manhã prospera Pessoalmente vocês são gatinho, na internet vocês viram fera Eu me garanto porque quando canto eu te juro eu atravesso qualquer atmosfera E eu sempre penso, se eu não tivesse vingado na cena e se eu jogasse o lenço Eu morreria pra ter meu almoço Por isso eu corro e tudo que eu quero, cê sabe, eu consigo, eu venço Lembra da vez que eu falei que o talento pede pro esforço Não me para, eu tô na treva, cê não me encara Volto primeiro e depois cê para Trampão da cena, leão da sépia, o povo vai Né, você não me para, 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 para Esse é o performance company, né? Pois é linda, né? É muito importante pra ti que tá em casa, que tem uma performance, que tem uma apresentação Vim aqui no nosso programa apresentar o teu trabalho, é isso aí, né? Salve família, eu tô ligado que vocês vêm de via mão Vocês estão numa trajetória bem bacana aí, representando o Brasil, vão pra fora Eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês E dessa caminhada que vocês vão fazer fora aí do Brasil aí, beleza? E já apresenta o grupo aí pra nós, tá? Com certeza, meu mano, com certeza, é um prazer enorme poder tá aqui Falando com todos vocês, representando a nossa cultura, o nosso hip hop aqui do sul Lá fora, nós vamos pra Argentina, nós somos o coletivo performance company da cidade de via mão E eu sou um dos diretores, Thiago Porongo, e também vou passar pro meu colega pra ele falar um pouquinho mais, Thiaguinho Oliveira Fala pessoal, sou o Thiaguinho Oliveira, sou diretor também da performance company O nosso grupo hoje tá completando 27 anos Então tem muita bagagem, obviamente a gente tá dando continuidade em algo que começou em 1997 Então vou apresentar a galera aqui Tem mais gente, bem mais gente, mas infelizmente não puderam vir Mas a gente tá aqui representando toda a galera Essa daqui é a... É isso então pessoal, então a gente é o performance company, a gente tá indo pra Argentina competindo no World of Dance A gente tá fazendo, né, pedindo a licença pra falar sobre a nossa vaquinha, então a gente tá fazendo uma vaquinha online Quem quiser saber mais é só entrar no nosso Instagram lá Tem todas as informações, a gente tá sempre divulgando, sempre botando vídeo novo Enfim, então a gente tá fazendo, tentando levantar uma grana pra custear, porque a gente não tem ajuda, né, a gente não tem patrocínio e tudo mais E é isso, tamo no corre há muitos anos Eu já tô há 18 anos nessa E vamos que vamos, que venham mais 18, mais 18 e mais 18 Então é isso aí rapaziada, pra você que tá em casa, então Apoie o performance company, entre lá no Instagram deles Conheça o trabalho da galera que tem um trabalho social maravilhoso Trabalho bem bacana aí, com os jovens, com a quebrada lá Galera do performance company, toda a luz aí, traga esse título pra nós aí no Rio Grande do Sul, beleza? Coisa linda, coisa linda É isso gente, o Hip Hop TV tá aí com a sua arena aberta, organizada Com o nosso material lá no Instagram, Hip Hop TV Se tu quiser, né, entrar em contato pra divulgar o teu trabalho Pra tá aqui com a gente Hoje a gente tá super vestido aqui, né, né, cada semana a gente tá com uma camiseta de um projeto diferente Tá bom, tá muito nojento Tá bonito Então, desde quinta-feira a gente tá realizando aqui na cidade de Porto Alegre O Congresso Popular de Educação pra Cidadania Que é uma atividade aqui, ó Eu tô com a peita aqui, ó Que é uma atividade que é o encontro de ONGs, né E eu tenho duas visitas aqui, mais que especiais, pra chamar Pra gente trocar essa ideia com eles Que é o Dano e também é o Duda Que eles vão conversar, a gente vai trocar essa ideia aí, beleza? O Congresso Popular de Educação pra Cidadania é uma iniciativa De várias ONGs, organizações e iniciativas E a gente tá realizando agora o Congresso Popular de Educação pra Cidadania Em três territórios, um no centro de Porto Alegre, mais precisamente na AVP O outro no bairro Cruzeiro, na Escola Mota e Silva E hoje tem uma convocação especial, que a gente tá no último dia do Congresso E a gente se encontra onde mesmo? Hoje? Que nosso encerramento? Ah, hoje a gente se encontra pelo centro de Porto Alegre ali Pra gente tá fazendo aquela confraternização E fazendo a arrancada final aí de mobilização pro Congresso Popular de Educação pra Cidadania Isso aí, Duda, me conta O Congresso, ele tem uma cultura importante sobre a questão da cultura, né? Tu é um dos artistas aí desde a primeira edição, como é que tem sido a experiência? O que eu posso falar do Congresso em si é que quem não participou Tem que participar, até porque é pra cidadania Então, tipo, a gente entra em várias comunidades A gente acaba vendo as dificuldades que a comunidade tem A gente debate, rola uma roda de conversa bem bacana E bem interessante essa troca de conhecimento e das demandas que as comunidades estão precisando Então, acho que seria interessante que todos estivessem fazendo parte do Congresso Isso aí, obrigada Agradeço já a presença de vocês, tá, pessoal? A gente se encontra daqui a pouco lá no Rubem Betta Casa de Hip Hop Rubem Betta e Grande Oriente Que é onde tá sendo o nosso território desse sábado Então, isso aí, pessoal A gente tá aqui contando, compartilhando Trazendo essas memórias de ações e projetos que são da área da educação no nosso território Estamos super felizes de poder compartilhar cada vez um projeto E vamos chamar mais um quadro super importante aqui Que é o quadro especial Que assim, tu que é DJ, da tua quebrada, do teu lugar aí E quiser mandar material, troca uma ideia com o DJ Ita Terminal 470 Que ele faz esse quadro mais que especial Que é o DJ Convida Vambora! Salve, salve, galera! Estamos aí novamente, mais um programa Hip Hop TV Mais um quadro do DJ Convida, certo? Dessa vez com meu irmão aí Irmão já de uma longa caminhada DJ Benhur, certo? Primeiramente Tudo certo Salve, salve, rapaziada Te agradecer pela presença aí, Benhur E como é de prática, a gente troca uma ideia, certo? Depois tu mostra um pouco do teu trampo aí fazendo uma performance Eu queria saber de ti como começou a caminhada Como nasceu o DJ Benhur? Começou ali em meados de 2017 Fazia eventos na Coab Rubem Berta mesmo Eventos na quebrada ali E depois foi evoluindo, né? Da hora Como vocês puderam ver também DJ Benhur é originário da Coab Rubem Berta Deixar um salve pro pessoal da casa de Hip Hop, Tiririca e todo mundo A gente esteve lá, né? Alguns dias atrás com o congresso DJ Benhur também é mais um representante da Zona Norte de Porto Alegre Benhur, eu queria saber contigo como é que foi a tua experiência De fazer um curso de DJ Eu sei que tu fez um curso de DJ recentemente com o Edinho Com mais uma galera, né? Também fiz curso com o Edinho, né? Isso a gente tem em comum vários DJ de Porto Alegre Da nova geração, podemos dizer assim Fizemos curso com o Edinho ou com outras pessoas Eu queria saber de ti como foi fazer um curso aperfeiçoar o que tu já sabia E conhecer novas técnicas Ah, deu um upgrade Deu um upgrade na performance e tudo Foi da hora o curso Da hora E onde tu fez o curso? Tu fez no Museu do Hip Hop, na Casa do Hip Hop, na Alvo? Fiz na Alvo Cultural Certo Falando em Zona Norte, né? Alvo Cultural também É uma entidade que tem ali dentro do Centro Vida Que faz várias atividades como curso de DJ Dentre outras E Benhur, agora eu queria que tu mostrasse pra nós aí um pouco na prática E fizesse uma performance E apresentasse um pouco do teu trampo como DJ Ok E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. DKG De Quilograma é o nosso querido DJ Ita, nosso DJ residente aqui da nossa Arena da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul. E vamos saber o que tem de melhor de rolê no nosso estado com a dica, né? Qual é a boa Rita? Qual é a boa Rita? Oi, Jaque, DKG, Rita Santos aqui. Vamos de agenda cultural, então segue o ritmo. Hoje vai rolar a Festa das Cores com Vamos Sambar e muito mais. Então, assim, vai ser lá na Sojipa a partir das 8h30. Então, bora colar que vai estar muito bom. E vamos ali para a feira Primavera Artes, em que vai estar rolando com o Tiago e seus amigos, seus convidados. Vai ser lá na Lima e Silva 594, a partir das 2h da tarde. Então, assim, a Primavera está chegando. Bora colar uma feirinha. Bora lá curtir o Tiago e seus amigos. E vamos, assim, ali para a região metropolitana, no Encontro de Gigantes, que vai estar muito bom. Vai ter pata de urso e muito mais, a partir das 17h em Novo Hamburgo. Então, assim, bora colar que vai estar muito bom. E no domingo vai rolar a Flor da Pele, que é no Centro Vida, né? A partir das 2h da tarde. Então, assim, vai estar muito bom. E pegando o gancho, vai rolar a final do Islã Vida, que a gente tem aqui o Islã Master, que é o nosso maravilhoso DKG, né? Então, assim, a partir das 7h da noite, nesse domingão, para fechar com chave de ouro. Então, assim, para vocês que querem saber de mais dicas de rolês, sigam as páginas Qual é a Boa Rita e Hip Hop TV. E é contigo, Jaque e DKG. Obrigada, Rita. Olha só, viu que a Rita também está vestidinha ali, ó. Qual é a boa, a desfilante, o time inteiro, gente. Termina de assistir o nosso programa e te manda para a Casa de Hip Hop Rubem Betta. Te manda para a Grande Oriente, lá em MF Grande Oriente, no Rubem Betta, que a gente vai estar lá reunido para celebrar esse Congresso Popular de Educação para a Cidadania e Cultura. Então, bora com a gente, que vai estar muito bacana aí o Congresso, né? O último dia de Congresso, então já é daquele jeitão. A gente está aí, ó, fervendo. A coisa está acontecendo. Todo mundo convocado para o terceiro Congresso de Educação Popular para a Cidadania. É isso, vamos de som, então. Eu estou muito feliz com essa galera que vai colar aí hoje, Jaque. Muito bom. Na hora, então eu vou chamar meu parceiro aliado de, diretamente, de São Leopoldo. É a resistência do rap chegando. Vamos de som. Salve, salve, então, rapaziada. TV CSA, São Leopoldo, Lado Leste, Feitoria. Bora. Diz aí, irmão. Críticas, poesia, coração vagabundo. Gladiador, bandoleiro, das ruas para o mundo. Vai esse esquema, sente a fura, revoltar o veneno. E terra de leões, nós seguimos sobrevivendo. Cancioneiros do gueto, nobreza de fileiro. Que narra o dia a dia, covardia e o sofrimento. Tô com todo o drama, alenço preto na cara. Ideia de valente, a mente engatilhada. Não posso fraquejar, desisti, pra quê? Tô na guerra, sou mais um, programado pra vencer. Quem te viu, quem te vê, os loucos se erguem. Tô de pé no que der, quero ver. A trilha que invade na quebrada, a maldade não vira. Tô ficando em ação, rap é voz ativa. Vou de cabeça erguida, firme, lado a lado. Não caio na armadilha, Deus guia meus passos. Atitude pra frente, opções de vida. A droga não me pega, tô longe dessa. Alegria de estar, contente com a família. Um churrasco, a boemia, as prenda véia, nostalgia. São valores, minha inspiração, levada a função. Estilo poderoso, chacão. Gueto, favela da senzala odisseia. O guerreiro de verdade avança, não se entrega. Gueto, favela da senzala odisseia. Mas o sobrevivente dá selva de pedra. Gueto, favela da senzala odisseia. O guerreiro de verdade avança, não se entrega. Gueto, favela da senzala odisseia. Mas o sobrevivente dá selva de pedra. Gueto, preto, branco odisseia. Sorrola o compressor, gladiador leão na selva. Apesar da diversidade na verdade, guerreiro fortalece na dificuldade. Supera a guerra, sem vacilar. O sistema quer te dominar e te manipular. Pelo ouro, pela prata, quantos caem na armadilha. Vaidade, maldade, quando vê, tá na mira. Inversão de valores, família em pedaço. O encanto se perdeu, as flores são de plástico. É trágico, é louco, triste, embaçado. E o mundo vai se perdendo. Passa a passo. Daí matou a pé, onde tudo começou. Quem planta inveja, arrancou, só vai colei a dor. Faz amor, pelo amor, dá licença, nego. Não deixe a mercê, nego. Enquanto o tempo passou, pra nós o que restou. O desemprega, a violência, só aumentou. A coragem de lanceiros que não temeram a morte. Lutaram, guerrearam em prol de liberdade. Farões, coronéis, o que dirão? A seus filhos deram nomes às cidades, avenidas. Assassinos. As façanhas do RS, sua herança maldita. A guerra urbana, suas baixas na periferia. Nosso crime vem do raciocínio e formação. Militância, atitude e autovalorização. Crônicas de infecção de um bandoleiro. Leal, vanguizá, preto e verdadeiro. Queto, favela da Cezal Odisseia. O guerreiro de verdade avança, não se entrega. Queto, favela da Cezal Odisseia. Mas o sobrevivente da selva de pedra. Queto, favela da Cezal Odisseia. O guerreiro de verdade avança, não se entrega. Queto, favela da Cezal Odisseia. Mas o sobrevivente da selva de pedra. O sistema nos rotulou como loucos. Nosso rap é só pra poucos. Mesmo assim, tô aí firmando, protestando. Contestando, poetizando. Eu sou assim, mas um coabeiro. Tá feito hora. Entre os blocos, casas e guetos. Ei, vou dizer pra ti. Que o rap não morreu. Reis-me aqui. Daquele jeito, vagabundo. Daquele jeitão, que da hora. Diretamente de São Leopoldo, família. Esse é o Hip Hop TV, a arena do Hip Hop. E a gente tá aqui com o meu mano Aliado D, meu mano Azeitona. Mano, rapidinho nas ideias. Eu queria que tu falasse pra nós aí, contasse pra gente um pouco da tua trajetória. Eu sei que são 25 anos de Hip Hop, então não vai dar pra falar agora. Vai atrás pra nós aí, mano. Vou tentar resumir. Primeiramente, meu nome é Alexandre. O pessoal me conhece por Aliado D. Tem um grupo de rap chamado TV CSA. Eu, Azeitona. Didi, só rap. A gente é lá da feitoria, lá da Zona Leste de São Leopoldo. A minha caminhada no rap, ela começa em 1999. Quando eu comecei a escrever minhas primeiras letras de rap. A minha mãe ia trabalhar em firma de calçada, eu ficava sozinho em casa. Eu saí pra rua, comecei a escutar som e nas festinhas de garagem. Comecei a escrever minhas primeiras letras ali e comecei a me envolver, né? Naquela época ali eram as fitas cassete, eram os vinil e pá. E comecei naquela função, né? E desde ali comecei a improvisar, comecei a escrever. E lá no colégio que eu estudava tinha um festival, festival de calouros ali. Do colégio ali, o Grêmio Estudantia, eu comecei a fazer minhas primeiras letras. Aí em 2001, 2002, ali eu participei de umas oficinas de rap que rolou lá na feitoria lá. E daí montei meu primeiro grupo de rap. Montei um grupo de rap que eu fiz parte até 2005. Aí em 2006, montei o Ativista S.A. E com o Ativista S.A. eu pude percorrer várias partes do estado aí. Caxias do Sul, Alvorada, Viamão, Tramandaí, Montenegro, né? Todas essas cidades aí, graças a Deus, eu pude colar e fui muito bem recebido, né? Então é gratificante, né? Gratificante mesmo. É isso aí, irmão. É importante demais o cara chegar e ser recebido pelo hip-hop, pela música que o cara faz. Mano, eu tô ligado que tu é Edição Leopoldo, a gente passou por essa parada aí das enchentes aí, tô ligado que tu foi um mano que foi afetado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso pra nós e também falasse, cara, das perspectivas do futuro aí do Ativista S.A. O que vocês pretendem aí pro futuro, lançamento? O que vocês têm pra nós aí? Pô, irmão, gratidão pela palavra. Eu fui atingido pela enchente aí, né? Fui pego de surpresa também, eu consegui salvar algumas coisas assim. Hoje eu moro num outro endereço, mas tô montando de novo o meu estúdio, também tem um programa de rádio lá, né? Uma rádio web que eu faço parte aí, a gente tá tentando reestruturar de novo e voltar, né? E também fazer eventos, fazer eventos também, né? Também faço eventos também, tá ligado? Faço umas parcerias, a gente tem parceria com o Embolamento Cultural também, que é o Núcleo Vale dos Sinos, né? E através dos eventos, através das oficinas de rap também que eu já participei, que a gente também ministra dentro dos colégios, a gente quer continuar, né? O Ativista S.A. tá aí, o pessoal que não conhece, segue nós lá, vai ver o nosso trabalho aí, já é de miliano e traz aquela linha Old School, o verdadeiro original rap nacional, né? Mesmo num cotidiano violento e várias dificuldades aí que a gente enfrenta, a gente tá se estruturando e tá se mantendo firme aí, né? Direto da feitória pro mundo. Sobrevivente da resistência aí, então, a galera da Ativista S.A. Negra Jack, que da hora, 27 anos de hip hop, né, mano? Já fica o convite pra voltar no nosso próximo programa, pra lançar música, que é um espaço de vocês também, galera. E eu já quero me despedir, que o nosso tempo é sempre muito curto, a gente tá num período aí delicado, que o nosso programa tá mais enxuto, mas continua seguindo a gente aí nas redes sociais, assistindo a gente pelo site, a gente se encontra no próximo Hip Hop TV. Daquele jeitão, então tá, vou me despedir também, né, Negra Jack? Só que eu vou encostar ali do lado do DJ Ita, porque a gente vai curtir mais um som do meu mano aliado de Azeitonas Ativistas S.A., daquele jeitão. Oh, essa aqui vários conhecem, essa aqui é clássica no cenário do rap gaúcho aí, tem a participação do grupo BFN, né, da feitoria Rubem Berta. Da Zona Norte à Zona Leste. É tipo assim, dias de guerra, dias de luta, dias de vitória, resistência, é assim. Ah, tá cruel. Não é fácil na selva de pedra, guerreiro avança, enfrenta, supera. Nas ruas de sangue, maldade na esquina, de golfe de vectra, de ferro na cinta. O ódio aniquilar, faz atirar, descarregar. Cê não era pra tá lá, morreu tentando escapar. Virou manchete de jornal, página policial. Chacina e São Léo, quatro vítimas fatais. Ali moram descais, é triste, lamentável. Consequência de um ensino leto já precário. Olha lá, os moleque na ponta da viela. Ligado na contenção de oitão. Só naquela. É o bang, a trilha, o jogo da vida, a carta na manga, o azul coringa. Zumbi, Luther King, mó com x a pata. É o rap, gangueiro. Entre a cruz e a espada. É a luta, é o poder, onde a ganância impera. Quem tem mais, quer mais. Quem tem menos, só se ferra. É Covid. É Lula, é Bolsonaro, é tudo no meio. É discord, é conflito. Quem pode mais, chora menos. Armamento, dinheiro, cocaína, fuzil. A violência, um ótimo, perto da guerra civil. A mãe que mata o filho, pra depois jogar no rio. Os ladrão de AK explode o banco do Brasil. O doce veneno, os leal. De cartola, voz ativa a vanguarda. A trilha sonora. Deixa quem fale que pense avançar. Troca os pente. O rap não é moda, só linha de frente. Aqui não tem dublê, vida real, não é novela. Versão brasileira, são dias de guerra. De Porto Alegre, a São Leopoldo, o Beberto, a Feitoria. Bando de loucos, mandolenos da perifa. Nossa melodia encantando a juventude. Arrastando multidões, rimas e virtudes. Maldade vem de todo lado, te observa de longe. Espera o melhor momento pra sugar seu sangue. Infelizmente o mal anda lado a lado. Infelizmente sofre sempre o mais fraco. O forte que ia andar com o forte que foi atacado. O fraco que não teve sorte também foi julgado. Morreu a língua pela língua, infelizmente. Era o moleque que fica mais inconsequente. E nesse sobe e desce vivo a nos tumbar. E depois da cadela. No fio da navalha, um corte profundo. Sua uma presa exilada, eu subi-mundo. Mesma favela, mesma casa que te viu crescer. Duas janelas nela você pode ter. Numa janela eu vejo muita emoção. Empolgação, ajuntamento. Ostentação. Uma traz a vida, outra traz a morte. Uma traz trabalho, outra traz malote. Uma traz mentira, outra traz verdade. Uma traz fogo de pala e outra. Outra lealdade. Seja consciente, tenha cautela. Responsabilidade quando abrir a janela. Desse jeito, rapaz. Responsabilidade quando abrir a janela. Desse jeito, vagabundo. Ativista S.A. Lá do leste, feitoria. Vamos, deixa que fale que pense avançar. Troca os pentis, rap não é moda só. Linha de frente. Aqui não tem dupre, vida real não é novela. Versão brasileira são dias de guerra. E desse jeito então, salve, salve. Ativista S.A. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.